A Câmara de Caetanópolis iniciou a avaliação do orçamento municipal para o ano que vem. O valor total é de R$ 63.862.537. Na reunião da última segunda-feira, dia 4 de setembro, homenagens também marcaram a noite dos vereadores. Confira na matéria. A primeira homenagem foi prestada a Dersi Conceição de Souza. A Dersi Conceição de Souza é uma homenagem, uma singela homenagem a todos os devotos de São Júlio Estadeu e por todo o trabalho que a senhora faz perante a comunidade. Está aprovado por todos os vereadores e a senhora aceita essa homenagem. É com muita alegria que eu recebo essa homenagem. Ela falou que é simples, mas para mim é um tesouro. poder ter ajudado na comunidade, com o meu simples trabalho, com a ajuda da minha família, de todos os devotos, porque não fiz sozinha o trabalho da igreja, da barraquinha, da catequese, de tudo. Sempre a gente tem ajuda. E que eu só tenho a agradecer a Deus pela minha família, que sempre me dá o apoio, pelos amigos, pelo paroco e por todos vocês. Todo mundo já me conhece, o trabalho é simples, mas é de todo coração. A presidente da APAI, Caetanópolis, agradeceu aos vereadores o apoio recebido pela instituição. É assim, com muita alegria e até emocionada, eu estar aqui hoje para falar com vocês, agradecer a vocês pelo carinho que a APAI de Caetanópolis tem recebido desta Câmara. Vereador Pedro Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Caetanópolis, Há diversas formas de agradecer. Uma delas é reconhecer que sem a ajuda do outro é impossível seguir em frente. Por essa razão, queremos prestar os nossos agradecimentos pelo direcionamento da verba impositiva, que contribuirá para o tratamento de 38 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, favorecendo com que os mesmos tenham um futuro melhor, escrevendo uma nova história de vida. Muito obrigada. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caetanópolis. A gente reconhece o simples fato de se dar o trabalho de fazer uma homenagem dessa, de fazer uma lembrança dessa. A gente já vê que é um grande reconhecimento. E não sou filho dessa terra, mas fui adotado por essa terra, fui acolhido de coração e tento fazer o melhor que posso para o povo de Caetanópolis. E a Pai está dentro de Caetanópolis, é o povo de Caetanópolis, e o que puder estiver à minha altura, diante das minhas mãos, para poder fazer e ajudar a Pai naquele que for preciso, vocês podem contar comigo. Eu também menciono um pouco aqui sobre o que você disse, Silvia. Eu não poderia deixar de comentar, porque eu sei como é cuidar de alguém com necessidades especiais, porque eu já tive minha família e eu sei como é. Uma irmã que viveu 23 anos, não andava, não falava. Eu sei como é. Preciso de pessoas para cuidar. Eu sei que você faz isso muito bem. E como você disse aqui, essa casa não tem individualismo. Essa casa é trabalho unida. Eu acho que a gente não tem que se preocupar em querer se mostrar sozinhos. A gente tem pessoas aqui que trabalham junto com a gente, que quando é para trabalhar em si, trabalham, mas como é para trabalhar em conjunto, trabalham também. Onde um estar, como a vereadora Esteve, eu tenho certeza, a vereadora Raquel representou todos nós, e eu tenho certeza que o que você faz é muito importante. E nós ficamos agradecidos por essa homenagem. e também, não só comigo, eu sei que todos, você pode contar sim. E nos diz que muitas das vezes, né, que o amor não precisa de palavras, mas as palavras precisam do amor. Então conte conosco, né, sempre que você precisar, qualquer pessoa, nós vereadores que estamos aqui, está à disposição da Pai. E eu falei isso porque você me fez lembrar, né, mais de 15 anos que eu não tenho mais aí minha irmã, mas eu sei como é cuidar. Preciso de dedicação, de cuidado. E você faz isso muito bem, né, você e o seu esposo trabalham com você também, né, Marilene, e todos que estão lá fazem isso muito bem, né. Só mencionei mesmo para me fazer lembrar e eu sei da importância que é. Muito obrigado. Em pronunciamento durante a reunião, o presidente da Câmara, vereador Pedro Pereira, destacou que os parlamentares precisarão apresentar mudanças na proposta de lei orçamentária, incluindo as emendas impositivas e reduzir o recurso destinado a contingenciamento de 20 para 10%. Tchau, tchau.